Os 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em bairros de campos, a maioria em Ururaí. Os agentes também fizeram buscas no município de Kissamã. 16 pessoas foram encaminhadas para a delegacia do centro. Segundo a polícia, todas atuavam da mesma forma. Através do número de CPFs, criavam contas e pegavam empréstimos bancários. Todas as fraudes foram aplicadas em uma agência bancária de campos. Assim que os golpes foram identificados, os responsáveis pelo banco buscaram ajuda da polícia. Segundo as investigações, as contas foram abertas virtualmente, através do aplicativo do banco. Os valores dos empréstimos variavam muito. O mais alto chegou a 27 mil reais. Elas entravam no aplicativo do banco, faziam seu cadastro, tiravam a sua selfie e inauguravam essa conta. Elas colocavam, às vezes, o sobrenome diferente do delas, mas o documento era o delas verdadeiro. E elas digitavam um CPF de terceira pessoa, que também não era dela. Nisso, o banco aprovava a abertura dessa conta e ela solicitava empréstimo. Os estelionatos foram praticados em 2022. Seis pessoas ainda estão sendo procuradas pela polícia, suspeitas de envolvimento no esquema investigado pela Operação HASH. Acaba podendo isso ser fruto, de repente, de uma falha de segurança, porque quando a pessoa, ela envia um documento dela, com o nome, digita o nome que não está no documento e insere um CPF que não é dela, se o banco identificasse, de repente, que esse CPF não pertence a ela, poderia não aprovar a abertura dessa conta. O crime de estelionato é muito mais comum do que se imagina. Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado apontam que, no primeiro bimestre deste ano, foram registrados quase 1.400 casos nas delegacias das cidades do Norte e Noroeste Fluminense, índice maior que o mesmo período de 2022. Campos concentrou o maior percentual de ocorrências. Foram 458 nas duas delegacias. Em 2022, no Norte e Noroeste do Estado do Rio, foram mais de 8.300 casos, mais que o dobro se comparar com o ano de 2021, média de 23 ocorrências por dia. No ano passado, só em Campos, foram mais de 3.000 registros de estelionato.